Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridades Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra sarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou Se manda só No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava Se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou azeite e vinho em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar